Oi gente, bem-vindos ao Fala Manju, estamos aqui nesse cenário lindo, maravilhoso, com uma convidada muito especial, que eu sou apaixonada pelo cabelo, e que ela tem um conteúdo muito legal também no Instagram, que é a Berta. Oi gente, muito feliz de estar aqui, sério. Obrigada. Sou fã da Manju já, então esse convite foi maravilhoso. Obrigada. Bom, só para introduzir vocês, a gente se conheceu pela Júlia, que é uma amiga em comum, e enfim, depois comecei a te seguir no Instagram e tudo mais, e eu gosto muito do seu conteúdo, acho que é uma coisa que eu gosto de consumir na minha vida, dicas e coisas sobre wellness, alimentação saudável e esportes e tudo mais, e eu queria que você contasse como que você começou com esse assunto, como você começou a estudar e tudo mais. Ai, obrigada primeiramente por gostar, eu sei que você tem uma vida bem, né, uma rotina bem parecida com a minha, o que eu acho ótimo também nesse termo de lifestyle, assim, eu cada vez quero puxar mais as pessoas para esse lifestyle, né, e ver o quanto legal. Mas, olha, eu vou te falar que eu comecei, né, minha virada de chave foi há sete anos atrás, e assim, eu era a pessoa mais junkie que você imaginar, assim, eu fumava, eu, enfim, comia McDonald's, três vezes a semana, pizza, eu era assim, realmente eu não ligava para a limitação, nem para a atividade física, não fazia também, então eu era pessoa muito da festa, era noite, até que eu conheci uma das melhores amigas, Marcela, que eu amo, e assim, naquela época, no meu universo, não tinha amigas que eram fitness ou que eram saudáveis, eu não dava, né, com esse pessoal, então eu não tinha nenhum, nenhum incentivo, né, naquela época, então, e a Marcela foi a primeira, é, ela tinha acabado de dar um start, assim, tipo, mudou tudo na vida dela, e ela começou a malhar muito, perdendo não sei quantos quilos, estava, tipo, correndo, super sarada, assim, toda saudável, eu falei, meu Deus, eu também quero ser assim, eu falei, ela, amiga, o que que você fez? Eu também quero, tipo, porque ela bebia muito também, ela era igual a mim, e do nada ela mudou, e eu admirei muito isso dela, assim, sabe, e eu falei, ah, eu também quero essa vida pra mim, e isso foi numa viagem da Chapada, que a gente fez com cinco amigas, eu e ela, e mais cinco amigas, Chapada dos Viadeiros, que foi uma viagem mágica, e lá ela já estava, assim, tipo, a gente fazia trilhas de três horas, e ela, tipo, aguentava as trilhas, e eu lá, tipo, morrendo, morrendo, fadigada, assim, eu falei, gente, eu não quero mais isso, sabe, eu quero ser ativa, eu quero, né, ter disposição, aí... Quantos anos você tinha na época? Olha, eu tinha o quê? Acho que 21, 22, não, 22, vai, eu tinha uns 30, tinha uns 22, 23, e aí ela falou, não, você tem que começar, e tal, e aí foi nessa viagem, foi uma virada de chave pra mim, e por causa da Marcela, que é a minha amiga, a melhor amiga até hoje, e aí eu cheguei em São Paulo no outro dia, eu lembro que eu já marquei um médico, assim, um endócrino, um nutricionista, e eu comecei, assim, com sangue nos olhos, assim, eu falei, cara, eu vou, eu vou, tipo, eu vou, eu vou, aí eu já comecei, me inscrevi na academia, fui no médico, tudo... Gente, muito, uma virada de chave, realmente. Foi uma virada de chave, assim, eu fui com sangue nos olhos, tanto que hoje em dia, eu acho que, eu não sei se eu conseguiria de novo, assim, sabe, porque foi uma força que eu não sei de onde eu tirei. Que legal, não, mas muito interessante, primeiro que, na minha opinião, 22 anos é uma pessoa nova. É, exato. Pra criar, né, essa consciência geral, porque não foi só, ah, minha amiga está correndo, quero correr junto com ela. Não, é, foi todo o universo, é, que eu comecei a perceber de mim mesma, assim, e aí foi isso, aí tanto que na época eu fui no endócrino, no nutricionista, e foi uma coisa, assim, muito pesada, porque foi uma dieta, assim, muito restrita, que hoje em dia eu não aguento nem fazer por dois dias, assim, sabe? E eu fiz por três meses, assim, jejum intermitente de, tipo, 17 horas, é... Muito focada. Muito focada, assim, e aí eu perdi quase, tipo, oito quilos, assim, e comecei a malhar. Então, assim, depois disso, eu virei a chave completamente, eu nunca mais voltei. Aham. E aí, depois dessa fase, depois dos três meses, eu introduzi a corrida na minha vida, né, que foi aí que mudou completamente tudo na minha vida, assim, mudou meu, é, minhas saídas à noite, eu já não queria mais sair, porque já ia impactar no outro dia a minha corrida. Então, eu já comecei a ter outro círculo de amizade, né, as minhas amigas, que antes eu já andava, aquilo já não fazia mais parte de mim. Meu namorado, na época, eu acabei, porque também já me interessava mais. Pô, ele não corre, ele não quer correr, então, obrigada. É, eu falei, não, veja, tchau, tô em outra fase. Sim. Então, tudo na minha vida mudou, assim, eu digo que hoje, em dia, eu sou outra pessoa. Tipo, você me conheceu, aberta antes, aberta hoje, é completamente diferente. É muito interessante, porque eu conheço muitas pessoas que correm, é, eu já corri, mas eu não me considero a pessoa da corrida. É, a minha mãe é triatleta e... Ai, sabia! É, minha mãe é e uma das minhas melhores amigas, Isabela Bragança, também é corredora e eu admiro muito, muito, assim, eu decidi correr quando eu tava trabalhando com uma marca que tinha uma corrida inserida. Eu fazia provas menores, mas, assim, fazia morrendo, de fato, eu não tinha um condicionamento bom. Sim. E eles iam fazer uma prova, eu tinha, sei lá, cinco, quatro meses de preparação, eu falei, vou fazer essa prova. É, é. E aí, eu tinha uma planilha que eu tinha que seguir, que eu tinha que correr 10K num dia, 15K no outro, pra correr 21. Obviamente, o meu máximo foi 10. E eu levei isso, né, pra minha terapeuta, pra contar essa conquista pra ela. Ela até falou, mas, assim, eu acho que você já fez muito, né? Pô, você não corria 10K, você já chegou nos 10. Exato. Então, você não precisa fazer 21. Ela tentando me, né, não fazer eu desistir, mas, assim, vai com calma, não precisa se cobrar. E aí, eu, não, mas eu já tô inscrita, eu vou fazer essa corrida. E foi muito engraçada a minha prova, porque eu, assim, comparado com hoje, eu corri em abril de 2019. Eu estou muito mais preparada, se eu quiser fazer 21, do que antes. Do que antes, é. Hoje em dia, você tá com um condicionamento muito melhor. E aí, eu falei, não, mas eu vou fazer pela experiência. E foi uma experiência totalmente solitária. Eu tava com muitas pessoas, então foi a maratona meia de São Paulo Internacional. Ah, tá, Internacional. E foi muito solitária ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que é grupal, né, você encontra uma pessoa aqui ou ali, que fala, vambora. É muito você com a sua cabeça. Então, esse era a grande questão. Então, era eu sozinha com fone, eu escutei todas as músicas do meu Spotify, eu já não sabia mais o que fazer. Chegou uma hora, sei lá, provavelmente no quilômetro 17, eu comecei a chorar, porque eu corri embaixo de chuva o tempo inteiro. Nossa! E aí, chegou uma hora que o meu pé já tava encharcado, eu já tava sentindo as bolhas, eu já tinha tomado carboidrato, eu já tinha tomado água. E não chegava o negócio. E não chegava nunca. E aí, eu comecei a chorar, mas assim, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu quis fazer isso? E ao mesmo tempo, tipo, nossa, como que eu consegui fazer isso? É, eu consegui, é um mix de feelings, né? São muitas emoções. E aí, quando eu cheguei, no final fui encontrando pessoas conhecidas, tipo, vai, Maju, não desiste e tal. Foi uma experiência muito legal pra mim. Fiquei três dias sem andar depois. Literalmente sem andar, eu me arrastava, foi o pós, foi um pouco traumático. Mas foi muito legal a experiência comigo mesma de perceber que eu conseguia fazer uma coisa que é uma coisa, uma grande coisa, né? Então assim, você correr, quando você já corre habitualmente, tipo 10, 15, correr 21, é tranquilo. É, é tranquilo, exato. Se você corre 10, correr 5 pra você, é metade disso. Então é muito mais tranquilo ainda. Muito tranquilo, é. Então, o desfecho da Maju com a corrida é, não é o esporte pra mim. Eu prefiro mil vezes a musculação que todo mundo acha chato. É, gosto de bike e tudo mais, só que a corrida eu… Não te pegou mesmo. E eu não sou uma pessoa competitiva, se eu tô correndo e eu quero desistir, eu desisto na maior facilidade, eu não sou tipo, não, tô comprometida, eu vou, eu vou, eu não tenho essa vibe, eu sou tipo, por que que eu tô fazendo isso, gente? Desliga a esteira e vai embora. E aí, então, isso faz com que eu não seja tão firme com a corrida. Mas esse é o meu feedback, eu acho interessante você ter falado que depois da corrida, muita coisa mudou assim pra você. Exato. Porque realmente, as pessoas que eu conheço, elas mudaram de vida por conta da corrida. Muda, porque é exatamente isso que você falou, a corrida é muito, é você com você mesma. Tipo, pra mim, por exemplo, eu sempre falo que é uma meditação ativa, quando eu tô correndo eu não consigo pensar em nada. E assim, eu já fiz meias, e assim, eu só penso em chegar, e cada vez é uma disputa com a minha mente, tipo, não, vamos, você consegue, e é exatamente o que você falou, eu sou muito competitiva. Então, talvez, por isso a corrida é tão boa pra mim, porque aí eu me superando por todo momento, entendeu? Eu falo, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu falo, não, desiste, desiste. Não, 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 eu vou mais rápido. Aí eu falo, não, calma, calma, você vai... Então, assim, é um eterno, vai, não vai comigo mesmo, e isso que me instiga, entendeu? Então, acho que isso é que gera também o vício da corrida, de você se desafiar a cada momento, assim, sabe? Toda hora. Você se sentir invencível, né? Invencível, é. E, fora isso, da meditação ativa, né, de todos os hormônios são liberados, de, né, de felicidade, de, tipo, de tudo. Fora isso, tem também o quanto ela afeta o seu lifestyle, porque é muita coisa em volta, né? Pra você ter essa performance, você não consegue sair à noite num dia, beber, você não consegue, porque você não consegue no outro dia correr, entendeu? Então, pra mim, isso eu testei na prática. Eu falava, eu saía, falava, não, eu vou treinar. Eu não treinava, eu não conseguia, eu não conseguia. Então, assim, eu não conseguia levantar, eu não tava apta pra fazer exercício, então eu fui colocando a balança, né, e eu falei, nossa, essa vida realmente não é pra mim. E, a partir daí, eu comecei a ser uma pessoa muito mais diurna, que hoje em dia eu amo, assim, pra mim, o meu dia é enquanto está, enquanto tá sol. Sim. Vai chegando seis, sete da noite, eu vou, ó, me preparando já pra fazer alguma coisinha mais calma em casa. Por isso que eu falo que a corrida mudou minha vida, porque talvez eu penso, se eu tivesse só ficado muito, né, em questão de dieta e tal, talvez eu ainda tivesse dado umas, né, uma, tipo, vai ser um apego a algo mesmo, assim, talvez eu tivesse voltado ao meu last style, eu não sei. Sim. Mas... Eu acho que, no seu caso, foi importante a sua virada de chave de uma vez. Eu sou meio assim também quando eu quero. Exato. Eu sou tipo, não, eu vou fazer isso, eu vou, aí eu fico obcecada naquilo, vou, faço, aí depois eu... mesmo, ou eu já falo, putz, obrigada, foi ótima a experiência. Então, é muito de pessoa, né, porque tem gente que só consegue ir aos poucos, e eu acho que, às vezes, eu também, mas geralmente não, geralmente eu vou com tudo e vou e vou e vou. Radical. É. É, mas eu acho interessante também que quando se trata de esporte, alimentação saudável, essas coisas, quando você cria certas consciências e recebe certas informações, é muito difícil, você não vai esquecer essas informações. Sim, exatamente. Então, você voltar pra um lifestyle que você tinha antes de McDonald's três vezes... Você não consegue. Você não consegue. É impossível. Exato. Porque você entende... Você entende um pouco. Você começa a aprender, né? Exatamente. E foi isso também que foi muito importante pra mim, porque quando eu comecei a ter uma alimentação boa, eu via... Babei um pouquinho aqui. Eita, quando eu comecei a ter uma alimentação boa, eu comecei a ver o quanto aquilo impactava no meu dia. Eu ficava feliz, eu não ficava, tipo, fadigada, não ficava cansada, não ficava me sentindo mal. Eu tinha muito problema de intestino. Então, assim, eu comecei aí mesmo quando eu tinha vontade de comer certas coisas, eu falava, nossa, eu não vou, porque eu já sei que eu vou me sentir mal, já sei que eu vou ficar daquele jeito. Então, é por isso que eu falo que é muito integrativo, né? Porque é tudo linkado. É o exercício com o sono, com a alimentação, com o lifestyle, com o estresse, e é tudo uma bola de neve, porque eles todos funcionam da mesma forma, funcionam juntos. Sim. Entende? Então, isso pra mim foi muito bom. Tanto que foi muito importante também pra mim nessa virada ter curiosidade, tipo, pra aprender sobre os alimentos. Tô, tipo, nessa fase da minha dieta inicial e tal, eu falei, tá, eu quero ver o que esse médico tá me passando. Então, eu vou pesquisar tudo que eu sei sobre isso. E eu fui muito a fundo, assim, de tudo que eles me passavam, tipo, porque cada alimento, e aí eu fui entendendo cada vez mais, entendeu? Eu fui, não, então agora eu não preciso mais dessa dieta, eu vou. Tanto que eu comecei a, tipo, não usar mais nutricionista, eu comecei a eu mesma fazer meu plano, adaptar. Fui tendo muita curiosidade adaptando os alimentos que eu gostava, tipo, nossa, eu com muita vontade de comer, não sei o que, mas o que disso, o que é parecido com isso que eu posso ter numa versão mais saudável, sabe? Então, eu fui fazendo essas trocas. E é justamente isso que você falou, mesmo hoje em dia, até quando eu tenho vontade, cara, eu não como, porque eu sei que, tipo, não vale a pena. Não vale a pena. Esse negócio da curiosidade é muito legal. Eu sou extremamente curiosa também com tudo. Então, se você for pegar meu histórico do Google, você vai achar mil coisas aleatórias. Então, às vezes, no meio da tarde, eu penso numa coisa aleatória, eu, deixa eu pesquisar aqui no Google, deixa eu pesquisar esses ingredientes, deixa eu pesquisar isso. E a minha questão com a alimentação mudou muito quando eu vim morar sozinha em São Paulo, eu tinha acabado de virar vegetariana quando eu morava ainda com a minha mãe, e aí, quando eu vim morar aqui, eu não cozinhava muito, não tinha muitas opções ali que eu poderia fazer, e a minha alimentação ficou muito ruim nesse período de vegetariana, porque eu não passei no nutricionista, não tinha uma dieta e tudo mais, eu fui por conta, vou ser vegetariana, só que eu lembro que eu engordei muito, porque eu comia batata frita no ZDL três vezes na semana, no jantar, era tipo pão de queijo de manhã e à tarde, e eu achava o máximo, porque eu não tinha essa consciência de tipo... Você não sabia, né? Eu era só tipo, ah, vou comer, vou comer isso. E é muito engraçado quando a gente tem essa, cria essa consciência, tem a curiosidade pra, pelos alimentos e entender, tipo, olha, eu vou, hoje em dia, se eu vou comer um lanche da tarde, tudo bem, eu vou comer um pão, desde que tenha uma proteína também. Exato, uma proteína junto, exato. Então eu já faço esse cálculo sozinha, mas esse começo e essa curiosidade eu acho extremamente importante, porque se você não tem essa curiosidade, você não vai mudar a sua alimentação. É, e fica vago, sabe? Porque eu acho que é isso, quanto mais você entende o que você tá fazendo, melhor as coisas ficam, né? E isso pra alimentação, pra tudo na sua vida, né? Então, você tem que entender com o que você tá lidando ali. Exato. Sabe? Então eu sou muito a favor disso, da curiosidade, de tudo que você for fazer, ou for experimentar, ou for, enfim, qualquer coisa, você ir fundo no assunto e procurar esse, né? Sim. Entender melhor sobre ele, porque isso me ajudou muito. Não, isso é muito legal. Eu comecei a... No começo desse ano, ou no final do outro, não me lembro, eu sempre ia, tipo, uma vez ao ano, na nutricionista, e aí ela sempre passava uma dieta, sempre ficava horas conversando comigo, mas Ju, o que você quer, o que você não quer? Eu nunca tive um objetivo, tipo assim, nossa, agora eu quero ficar trincada, ou quero ficar bombada. Sim. Eu ia muito mais pra, né? Quero cuidar da minha alimentação, quero treinar e quero ter um corpo saudável. E ela sempre me passava dietas e depois checava. E aí, mas Ju tá conseguindo fazer? Aí eu, não. Eu nunca focava na dieta, de fato. Porque eu sempre achava, bom, a gente linka a palavra dieta com comer menos. Exato. Aí você acha que, tipo, vou parar de comer e, na verdade, se você parar pra fazer, eu fiz isso. Falei, vou fazer essa dieta, que ela já me passou várias vezes e eu nunca fiz, coitada, eu preciso fazer. Pra ver o que vai dar. Pra ver o que vai dar. Comprei a balança, comprei tudo, comecei a me organizar, eu comecei a perceber que eu estava comendo muito mais do que eu comia. Aí eu, não, peraí, será que essa dieta tá certa? Exatamente. E aí eu comecei a ver que, na verdade, pro meu caso e porque eu tava querendo, que era ganho de massa magra e tudo mais, eu tava precisando comer mais, repor mais proteína, foi aí também que eu comecei a voltar a comer carne, por opção. Eu sei que a minha própria nutricionista é vegetariana, então ela tem várias, não é só vegana. É, mas foi por uma opção minha mesmo, que eu também não vi nenhum problema. Falei, bom, eu não gosto tanto da carne vermelha, mas eu não vejo nenhum problema em voltar a comer frango, por exemplo. Frango, aham. Então, peixe eu nunca deixei de comer e, assim, por um período muito curto eu deixei, mas logo voltei. E aí, eu comecei a entender, tanto é que nessa semana experimental da dieta, eu calculava exatamente as proteínas. Então, é tipo, eu preciso comer ela depois do treino. Aham. Em todas as refeições, basicamente, eu preciso de proteína. Em todas as refeições, é, que eu distribuía. Exato. Porque eu preciso, no final do dia, ter essa somatória. É aquele aporte, é. Então, eu fiquei meio fissurada, assim. E é legal. Tipo, eu sempre achei muito legal. Claro, na correria, no dia a dia, fica um pouco difícil de você somar. Só que não necessariamente eu senti a necessidade de continuar pesando e tudo mais, porque você vai, vai entendendo os pesos. É, você já vai entendendo. Exatamente. Três colheres disso é o que dá. É muito legal. Nossa, isso é uma coisa muito interessante que você falou, porque eu, como consultora de saúde, é, vem muitas clientes minhas e perguntam, ah, mas você é a favor? Ou a minha nutri, a minha nutri, mandou eu pesar a comida. Eu falo, olha, depende primeiro do seu objetivo, onde que você quer chegar, você tem noção dos alimentos? Porque eu aprendi a quantidade que eu tava comendo pesando. Então, assim, a balança, ela não é uma inimiga. Não é que, ah, isso aí eu não vou pesar o que eu vou comer. Não. Então, tipo, eu gosto pra uma fase inicial, pra você entender as quantidades, entendeu? Tipo, quando você tá comendo de um arroz, quanto é, tipo, 100 gramas, quanto é 100 gramas, duas colheres de sopa, pra você ter uma noção, pra quando você comer fora de casa, ou quando tá na sua casa mesmo, pra você entender o que você tá comendo. Então, eu acho muito mais que a gente tem que olhar a aliança como uma aliada, né? Não como uma inimiga, assim. E tudo, claro, depende do objetivo da pessoa, mas foi assim que eu aprendi as poções. Hoje em dia eu não uso, há muito tempo eu não uso mais balança, mas eu sei exatamente o quanto eu tô comendo. Sim. Você já tem essa consciência, porque a balança ajuda muito, né? Exato, porque você já tem a visibilidade ali, né? Das coisas. Sim. Eu fiquei impressionada quando eu comecei a usar balança. E falar, gente, isso aqui é muita coisa, ou isso aqui é pouquíssimo, parece que é muito, é pouco. Isso que você falou, né? De comer fora, eu tenho uma vida muito corrida, geralmente eu gosto de ir em buffet. Sim. E aí eu perdi a mão sempre no buffet. Aí eu falava, nossa, eu como... É, a gente coloca muita coisa, né? Porque tem muita opção. A gente fica louca, é. E aí, com a balança, eu também fui entendendo que, não, isso daqui, essa quantidade eu entendi que é suficiente, eu não fico com fome e também não fico muito estufada. Então, a balança realmente, né? Ajuda. Tem cada um dos seus objetivos, mas ajuda muito. A minha mãe me incentiva muito nesse sentido, por ela ser triatleta. Minha mãe sempre foi atleta, desde criança. Nossa, maravilhosa. Ela foi ginasta. É, ela foi ginasta por um tempo, eu fui também por muito tempo, mas não tanto quanto ela. E ela já acho que, provavelmente, foi uma questão mais profissional e tal. E ela sempre gostou, e hoje ela tá terminando a educação física, que era, tipo, um sonho dela. E muito legal. E minha mãe tem muita, além da consciência, ela é muito constante. Ela é muito determinada, coisa que eu não sou pra esse setor esporte e isso, eu não sou tanto. Mas ela me incentiva e ela é assim, olha, sei lá, às vezes dá duas da manhã, num dia aleatório, acabei de comer muita coisa, aí que eu tô, tipo, putz, queria ficar trincada. Queria ficar com o abdômen mais trincado. Aí eu mando pra ela, que é a pior pessoa pra fazer isso, porque além de tudo, ela me dá uma bronca. É, exato. E aí ela fala, olha, mas aí você tem que pesar. Aí eu, mas eu também não queria fazer dieta. Ela, então, treina pesado. É. Mas eu também não queria treinar pesado, Maria Júlia, não tá dando pra te ajudar. Não tá dando. E ela é muito determinada e eu vejo muitos resultados nela, assim, é muito incrível, porque ela, por exemplo, ah, eu vou fazer uma prova em tal mês. Ela se prepara, ela faz dietas, ela trinca. Tudo pra aquela prova. Tudo pra aquela prova. Então, assim, teve uma vez que eu cheguei, ela estava extremamente musculosa e trincada. Eu fiquei comendo. Como aconteceu isso, né? Como você fez isso? Comendo, come muito certo. Treina muito bem. Então, assim, é uma inspiração pra mim. Ela fez uma prova recente aqui no ano passado. 21K foi a primeira prova dela. Ela saiu da prova e eu, tipo, nossa, que legal, parabéns a ela. Não fiz no tempo que eu queria. Já vou voltar no ano que vem, porque eu preciso fazer. Então, assim, eu já ia falar, gente, o importante é terminar. Foi ótimo, terminei. O importante é competir. Exato. E ela, não. Tipo, o tempo que eu quero fazer, eu vou melhorar e tal. Então, ela é muito determinada. E eu acho legal, porque ela é uma pessoa que, visivelmente, eu vejo o resultado de alguém que é muito... E aí, você tem uma esperança também, né? Porque você vê que dá certo. É possível. É possível. Exato. Eu amo. É uma pessoa super disciplinada, né? Então, pelo que você falou. E eu sou uma pessoa que eu amo disciplina também. Eu sou uma pessoa que, assim, é disciplina. E isso veio depois da corrida. Por isso que eu falei também que a corrida mudou muito a minha vida. Porque eu era uma pessoa que eu não tinha rotina. E depois da corrida, eu fiquei uma pessoa apaixonada por rotina. Juro. Hoje em dia, assim... Até quando eu vou viajar, eu falo, ai, mas... Não, mas tudo bem. Eu levo minha rotina comigo, sabe? Eu levo todos os meus suplementos, meu café. Levo tudo para, pelo menos, o começo da minha manhã ser igual todos os dias. Então, eu sou uma pessoa muito adepta da rotina. Eu gosto muito. E isso vem com constância e disciplina também, né? Que é o que o esporte traz para a gente. Sim. Que a corrida me trouxe. Que é a disciplina de você comer bem, para você performar bem, para você dormir bem e para você acordar bem. Uhum. Então, se não tiver esses pilares, você não consegue chegar onde você quer. É justamente isso. Quando a gente vai fazer uma prova. Ai, você tem que estar com a dieta em dia. Tem que, porque senão você não vai performar bem. Entendeu? Você não vai fazer o seu tempo que você quer. Se você não dormir bem, também você não vai performar bem. Não vai render. Não vai render. Então, é tudo interligado. Sim. É muito engraçado. E com isso vem a disciplina. Tipo, de trabalho também. De você focar nas coisas que você quer. Sabe? Então, a corrida me trouxe muito isso. Muito legal. É muito bom. Eu acho que o seu estilo de vida, no geral, né? Ele traz muitas coisas boas. E acho que até, sei lá, quem não pratica exercício ou quem não tem uma alimentação saudável, pode ouvir isso e achar que, meu Deus, isso é muito impossível. Ou isso é muito... É, não é muito pensativo. É, mas só você fazendo pra ver. Eu posso falar isso porque eu era a prova viva que eu acho que eu nunca ia ser essa pessoa na minha vida, né? E hoje você é essa pessoa. Hoje eu sou essa pessoa. Sim. Tipo, até pessoas que eu não vejo há muito tempo, amigos, assim, que me veem hoje e falam, meu Deus, você é... Tipo, gente, você mudou muito pra você mesmo. Tipo, eu te conheci em outras épocas. Eu falo, não, gente, sou eu mesmo. Sou eu. Mudei pra melhor. Tô ótima. É muito... É interessante como o nosso corpo funciona e como realmente tá tudo interligado. Quando eu comecei a prestar mais atenção no meu intestino, porque a minha nutricionista fala muito sobre isso, né? Que é uma coisa... Eu não queria falar, mas... Tamo aqui no meu podcast, acho que eu vou falar. Mas falar de uma forma fofa sobre cocô. Basicamente, a minha nutricionista, tipo, me dava uma cartela e falava, mas Ju, como é o seu cocô? E aí eu... Sim, é muito importante. Gente, o que é isso? Como assim? Eu ficava... Eu preciso realmente reparar no meu cocô e contar pra ela como ele é. Comecei a reparar nisso. É meio estranho, né? Porque geralmente é uma coisa que a gente não... Assim, é uma coisa normal, né? Você precisa ir ao banheiro. É muito importante, é. Mas aí eu comecei a reparar e comecei a entender que alimentos que eu comia deixava ele não muito certo. Então, olha, o certo é esse daqui. Esse bonitinho aqui. Se ele não tá bonitinho, tá feinho, é porque ou sua alimentação tá muito gordurosa ou... E eu sou a louca da fritura. Eu amo fritura. Eu amo. Então, é... Ou tá muito gordurosa, ou tá acontecendo isso. Então, quando você presta atenção nessa máquina, que é o seu corpo, você fala, meu Deus, são muitas informações. Mas ao mesmo tempo é uma coisa muito legal. Porque é você funcionando. Exato. E você entendendo como você funciona. Não, eu acho... Nossa, eu amo esse tema porque eu sempre falo pros meus clientes, antes de qualquer coisa, você tem que saber como o seu corpo funciona. Você tem que saber, tipo, por exemplo, você tá comendo alimento, você tem que saber o impacto dele dentro de você. E eu entendo, às vezes, a gente não se liga nisso, né? A gente não percebe e tal. Mas eu sempre falo, se auto-observa. Tipo, observa tudo no seu corpo. Como que você acordou no dia. Mas se você acordou cansada, mas por quê? O que você fez na noite anterior? Você sonhou? Você teve um sono profundo? Tipo, porque isso tudo vem da auto-observação. Então, do alimento que a gente come, do sono, por exemplo, quando a gente dorme menos, né? Quando a gente não consegue alcançar o sono REM, que é o sono profundo, a gente... Os nossos hormônios de agrelina e de leptina, que é o hormônio da fome e saciedade, eles aumentam. Então, a gente fica com muito mais fome durante o dia. Então, por isso que a gente precisa dormir muito bem, fora outros milhares de fatores, né? Como o hormônio do cortisol, melatonina. Então, isso eu posso provar, juro, quando eu não durmo bem, aí eu passo o dia inteiro com fome. Assim, eu como, mas sabe quando você não satisfaz, você quer comer mais? Você fala, nossa, mas eu não sei. E eu falo, nossa, já sei, eu não dormi bem, é isso. Tipo, eu dormi quatro horas, fiquei acordando durante a noite, certeza que é isso. Eu nunca tenho, entendeu? Sim. Então, a gente começa a se auto-avaliar. Sim. Total. E isso do intestino, a gente tem que prestar muita atenção, porque é um dos temas mais importantes, né? Que a gente fala hoje em dia, que o intestino é o nosso segundo cérebro. E é mesmo, porque o intestino é o único órgão que tem várias ligações com o cérebro. Então, assim, eles estão se comunicando o tempo inteiro. Então, tudo que a gente come impacta o nosso cérebro. Tanto quando a gente tem leaky gut, que é um intestino impermeável, né? Quando a gente tá inflamado, come muito açúcar refinado ou alimentos que te inflamam, o nosso cérebro também, ele fica inflamado. Então, a gente tendo um intestino inflamado, nosso cérebro também tá inflamado. E isso é que causa alguns problemas, como tipo, brain fog, perda de memória, fadiga, porque o nosso cérebro também está inflamado. Então, por isso que quando a gente cuida do intestino, a gente tá cuidando do nosso cérebro também. E muito da nossa ansiedade também vem do intestino. E eu posso provar isso, porque na época do lockdown, assim que deu o lockdown, foi em março. Eu fui morar comigo meio três meses, né? Porque a gente tava sozinha e a gente falou, vamos se juntar e vamos morar junto, meu melhor amigo. E aí, nesses três meses do lockdown, eu fiquei muito ansiosa. Eu sou zero uma pessoa ansiosa, assim. Eu sou muito tranquila. E eu comecei a ficar muito ansiosa, com dificuldade pra dormir. Eu não dormia, não dormia de jeito nenhum. E eu comecei a comer muito. Fazer receitas saudáveis, mesmo comidas saudáveis, só que tem caloria, engorda, né? E eu tava comendo pasto de amendoim e tal. E essa ansiedade começou a me gerar uma disbiose, que é uma doença no intestino também. E eu fiquei com uma barriga que na hora de engordar, eu fiquei com uma barriga de ansiedade, tipo, muito alta, assim. Eu acho que eu tô com essa barriga. Eu acho, eu tô muito ansiosa ultimamente. E não tem outra explicação. E aí, a minha barriga começou a inchar, 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 inchar. E eu mandei uma foto pro meu médico, eu juro você. Tá uma foto que eu parecia que eu tava grávida. Eu falei, isso aqui não é normal. Eu falei, isso não é normal. E você não tava comendo nada de, tipo, coisas inflamatórias, assim. Não, era tudo saudável, comendo mais, óbvio. Mas eu sentia que era alguma coisa ali. Toda hora meu estômago tava remexendo, eu tava estranha, estranha. E não era inchada de se tocar e tá muito dura, sabe? Sim. E eu falei, gente, eu preciso ir num médico, eu preciso ver o que é isso e tal. E aí, eu fui num médico, meu endócrino, ele falou, olha, você tá com uma desbiose por ansiedade. Você vai ter que baixar o estresse, isso não vai curar. E entrou com prebiótico. Aí, eu também parei de comer pasta de amendoim também, porque o amendoim aqui no Brasil tem um fungo, né? Que ele tem um fungozinho. E a maioria das marcas de pasta de amendoim não tem um selo, que é um selo abicabe. Que são, que produz, esses selos são os únicos que produzem o amendoim sem esse fungo. E aqui, a maioria das pastas de amendoim não tem esse selo. E aí, eu parei também de comer pasta de amendoim, porque ela tava formando, tava piorando a desbiose. Mas, enfim, aí eu, depois eu comecei a estudar muito sobre o intestino e eu vi o quanto é interligado com tudo. Tanto com depressão, também, pessoas mais inflamadas têm muito, muito mais chance de desenvolver depressão. Tudo isso, porque é quando o nosso intestino não funciona bem. Tipo, a gente não tem as bactérias que deveriam estar ali dentro, entendeu? Ou tem mais da boa do que da ruim, ou tem mais da ruim do que da boa. Não tá em equilíbrio. Sim, sim. Entendeu? E é muito difícil a gente conseguir alcançar o equilíbrio de todas essas coisas. Muito. Muito difícil. Muito. Por isso que eu falo, é um pouquinho cada dia. É. É um pouquinho, tipo, um pouquinho que você puder fazer todos os dias. Sempre falo pra minha cliente da consultoria. Tanto que a minha consultoria é dividida em quatro partes, né? Um mês, são quatro semanas. E cada semana a gente foca em uma coisa. Porque eu falo que tem que ir muito aos poucos. Um, senão você desiste. Dois, é um caminho a percorrer. É uma vida. Imagina que não é pra dez dias, um mês, três meses. Não, é pra vida. Então, é um processo, entendeu? Você tem que ir fazendo um pouquinho ali todos os dias. Com mini metas. Você vai introduzindo a coisa cada vez. Ou excluindo. Até você chegar na harmonia com você mesma, entendeu? Eu falo muito isso com os conhecidos e amigos. Principalmente quando eles falam sobre a musculação, né? Comigo. Eu só também peguei firme na musculação. Quando eu comecei a treinar um pouquinho por semana. Três vezes na semana. E aí eu falava, nossa, que coisa chata. Não sei se eu tô gostando. Vou procurar um outro esporte. Quero voltar a fazer ginástica olímpica. 2021 fiz uma aula de ginástica olímpica numa escola. Porque eu queria muito fazer. Só que eu fiquei pensando na possibilidade de eu me lesionar. E eu falei, gente, eu não posso me lesionar no caso. Verdade. Não posso dar um mortal e acontecer alguma coisa comigo. Porque eu trabalho com a minha cara. Eu não posso fazer nada com ela. E aí eu acabei desistindo. Mas assim, era um sonho poder voltar. Mas é um treino mais pesado. Enfim, é um outro ritmo. Eu sinto que é uma disciplina maior ainda. É. Já cheguei lá no treino. Vamos, espacate. Exato. Os treinadores tudo, né? É muita, muita força mesmo. Eu acho o máximo. E aí, depois disso, eu comecei a fazer um exercício aqui, outro ali. E aí eu falava, nossa, esse negócio é muito chato. Não vejo o resultado e tal. Mas é muito de insistência também. Meu pai é uma pessoa que treina a vida inteira também. E ele sempre falou, insiste. Tem que insistir. Porque você não vai ver um resultado imediato. Não vai. E não é nem pelo resultado físico. Se você tá focado nisso, vai ser um pouco difícil. E vai ser meio frustrante também nos primeiros momentos, né? Exatamente. E aí, pra mim, o que me fez manter essa constância na musculação foram outros resultados antes do físico. Eu comecei a dormir muito melhor. Exatamente. Eu era uma pessoa extremamente fadigada e cansada durante o dia. Então, se eu tivesse encostada aqui anos atrás, eu ia estar bocejando, bocejando, bocejando. E eu era muito, assim, muito cansada. Sem energia, né? Sem energia. Muito cansada mesmo. Tudo era muito exaustivo pra mim. Ficava doente com mais frequência, gripada e tudo mais. Eu tava comentando com a Berta antes que faz anos que eu não fico doente. É, isso é maravilhoso. Durmo muito bem. Priorizo sempre dormir pelo menos oito horas. Claro que às vezes não dá, mas é isso. Quando você tem a consciência, você fala, opa, não consegui hoje, mas vou tentar amanhã. Amanhã já volta. Ou vou, pelo menos, um cochilinho à tarde, se eu puder. Então, você tenta segurar todos os pratos. Não é fácil, óbvio, mas é uma coisa muito boa, né? E o que você falou, é pra vida. Muito, é pra vida. E eu acho que, realmente, a gente tem que insistir. Porque o nosso corpo, ele... Tudo que tira a gente da zona de conforto, ele não gosta. O nosso corpo, ele gosta que a gente fique aqui, sentadinha, tipo, numa coisa confe, comendo coisas gostosinhas. Ele não quer que a gente gaste energia, ele não quer que a gente faça coisas difíceis. Então, por isso a gente tem que insistir, entendeu? E até pra criar o hábito mesmo. Então, demora. E é justamente isso que você falou. Quando a gente vai só com o objetivo físico, né? Do físico, assim, realmente, você pode dar uma frustrada no começo, né? Se você não tem essa persistência, essa disciplina. Mas, pra mim, foi exatamente igual pra você. Eu, depois que eu comecei... Eu comecei pela estética, né? Eu comecei a mudar a minha vida mais pela estética. Porque eu vi minha amiga sarada, eu falei, nossa, eu também quero, não sei o que, eu também quero. Ela era trincada, tipo, abdômen. Trincada, abdômen. É a parte mais difícil pra trincada. Mais difícil, assim, eu cheguei nisso uma vez na minha vida, nunca mais. Depois foi embora. Durou muito tempo? Não, durou, sei lá, durou um ano. Depois ele foi embora e tá tudo bem. Mas um ano é bastante? É. Não, mas é que pra ter esse físico que eu tava, tipo, eu tava muito focada. E hoje em dia, eu sou focada no meu jeito. Sim. Mas eu também abro minhas exceções, sabe? Janto com o namorado. Porque nessa época, eu, assim, saio pra jantar, era só legumes e peixe. Legumes e peixe. Eu não comia arroz, não comia nada. Então, hoje em dia, exato, hoje em dia eu como arroz, como tudo. Sim. Então, assim. Então, pra mim, no começo, começou muito pela estética. Porque minha amiga, toda linda, sarada, assim, que eu falei, também quero, quero ficar sarada, magra, magra, emagreci. E aí, eu falei, cara, mas, é... E aí, eu continuei, porque eu falei, nossa, não, não é a estética, tipo. Eu continuei pelo que ela me proporcionava, pelo que o exercício começou a me proporcionar, pelo que a comida começou a me proporcionar. Então, eu comecei, assim, a me sentir tão bem, que a estética, depois, foi só uma consequência. Tipo, foi uma consequência que foi acontecendo, entendeu? Foi um atrativo pra você começar, mas depois você viu que não era exatamente sobre isso. Depois eu falei, tá, cara, tá, ótimo, emagreci, né? Foi ótimo emagrecer, porque, realmente, também você fica menos cansada e tal. Mas, o real mesmo foi a saúde mental, assim, foi o quanto eu tava bem comigo mesma, sabe? Eu tava muito bem comigo mesma, assim, eu adquiri, também, um autoconhecimento enorme nessa fase, assim. De mim, comigo mesma. Primeiro que eu me distanciei de muita gente, que já não fazia mais sentido. Fiz novas amizades. E eu comecei a ser muito mais seletiva com certas coisas. Pra você ver como muda, né? Sim. A nossa cabeça. Sim, é bizarro. Você começa a ter outras... Percebo, tipo, outras... Outras prioridades. Outras prioridades, exato. Você começa a ter outra visão das pessoas, do mundo. Sim. Então, eu achei muito mágico, assim, sabe? Hoje em dia, eu posso dizer que eu sou uma pessoa plena. Você é totalmente plena. Eu sou muito plena. Você tá falando, o seu tom de voz é maravilhoso. Eu passaria mais uma hora, eu acho que eu preciso virar sua cliente pra gente conversar mais. Não, gente, não. Você já é maravilhosa, né? Eu super te acompanho, você super tem esse... Toda vez que eu vejo, você ainda acorda mais cedo que eu. Então, hoje em dia, eu tô acordando às seis e meia, vai. É muito de época também. Eu falei quando eu trabalhava na Cris Barros, que eu trabalhei lá, né? Quem não sabe, eu trabalhava com moda. Eu larguei a moda pra ser consultora. E quando eu trabalhava lá, eu tinha que estar nove horas já no escritório. Então, eu acordava quatro da manhã pra treinar. Quatro. E você dormia que horas? Então, eu dormia nove. Dormia nove da manhã, entre nove da noite. Mas eu acordava quase pra treinar, mas eu acordava escuro. Escuro. E sabe o que é mais bizarro? Eu amava. Eu amava. Eu ia feliz, eu acordava feliz. Eu ia dormir ansiosa pra acordar no outro dia. Porque eu falava, meu Deus, porque era o meu momento, sabe? Era o único momento do meu dia que era eu comigo mesma, que era na academia, correndo, fazendo exercício. Porque o resto do dia eu só ia ser trabalho. Sim. Não, e um ponto que eu sinto a mesma coisa que você acabou de falar. O bom de treinar de manhã tem várias questões, né? Mas pra mim, assim, o mais especial é que são seis da manhã. Tá todo mundo dormindo ainda. Nossa, isso é maravilhoso. Então, você tá treinando, não tem uma mensagem no WhatsApp. Isso eu não tenho. Você não quer olhar o Instagram porque ninguém acordou. Então, ninguém tá postando nada no Instagram. Então, você não tem distração. É, gente. Você fica, tipo, nossa, só tá eu acordada. Eu e meia dúzia aqui na academia. Meia dúzia não, porque já é bem longe. Tá botada nesse horário. Galera já tá lá. Mas, pra mim, é uma delícia. Quando eu tenho que treinar nove, a galera já manda coisa de trabalho. Aí você já fica nervosa. É. Não gosto. Eu sou igual a você. Se não conseguir de manhã, não quero ir mais. É um dia perdido, vamos amanhã. Eu também. Se eu não for de manhã, não vou mais. Não adianta. Não gosto. Eu já falo, ih, passou o meu dia, já foi. Amanhã eu vou, amanhã eu volto. Exato. Exatamente. Mas, cara, isso é sensacional da manhã. Por isso que eu amo manhãs, assim, no geral. Porque é silêncio. Silêncio. Só o passarinho. E parece que, assim, não tem carro. Parece que tá numa vibe com você mesmo, assim. Você vai treinar. Aí, realmente, pega o celular, não tem nada. É. Então, assim, isso já é maravilhoso, né? Uma delícia. Ou seja, começa o dia antes, assim, de tudo começar, né? Sim. Porque eu tenho muita agonia, eu tenho muita agonia de acordar. Isso me deixa muito mal, que é, tipo, acordar, já ir direto, trabalhar e dormir. E acordar, já ir direto, trabalhar e dormir. Tipo, você ficar no looping do trabalho sem fazer nada bom. Além disso. É, além disso e nada bom pra você mesma. Nem que seja 20 minutos de yoga, sei lá, ler um livro de manhã. Ter o seu momentozinho com um cafezinho, um skincare, qualquer coisa. Mas, e eu vi isso porque eu fui fazer uma semana... Às vezes eu precisava viajar, assim, trabalho com empresa. E eu ficava uma semana, assim, tipo, em Ibis, né? Esses hotéis, assim, que eu só acordava às sete da manhã. Já ia pra fábrica. Aí eu dormia, voltava, tipo, oito ou nove da noite e dormia. Aí eu acordava, fábrica, dormia, acordava. Menina, aí eu fiquei assim, louca. Eu fiquei louca. Falei, meu Deus, eu vou enlouquecer. Sim. Eu vou enlouquecer, eu preciso fazer alguma coisa. Então, você vira no loop no trabalho, né? Você acorda e eu fico horrorizada que eu tenho amigos que eles já acordam em trabalho da cama, assim, com o computador. Já pega o computador e começa a trabalhar. Meu Deus. Eu fico, meu Deus, você é louco. Vai morrer. Meu Deus, que loucura. Não, loucura. Computador, assim, na cama. Não, isso é, primeiro que cama é pra dormir. Gente, aprendam. Não pode fazer nada na cama. Namorar e não vir. Beijo, tchau. Porque, assim, não pode fazer mais nada. Sem TV no quarto. Trabalhar sem TV no quarto. Nenhum estímulo. Nada. Cama é pra dormir. Porque o nosso cérebro começa a não associar que a gente vai dormir. Então, se você mexe lá na cama, vê TV, faz qualquer outra coisa na cama, trabalha, quando você vai dormir, você não consegue dormir. Porque o seu cérebro não associou que você tá na cama, entendeu? Exato. A melhor dica que eu daria, assim, é pegue um livro que você quer muito ler, deixa ele do lado da sua cama e você nunca vai conseguir ler o seu livro. Eu, no caso, toda vez que eu vou ler, eu leio duas linhas e durmo. Então, é um ótimo sonífero. Gente, eu também. É péssimo. Zero estimulante. É tipo, na verdade, você tem que colocar um livro que você já não quer muito ler. É, você deixa ele lá. Exatamente. Se você quiser muito, você não vai conseguir. O que você vai conseguir? Eu não consigo. Tem sempre um ali do lado da minha cama e eu, ah, tá bom, vou ler porque eu quero terminar ele. Eu dou duas lidas, durmo com um livro no colo, acordo no outro dia. Nossa, por que eu dormi? É um sonífero. Eu também, menina. Eu pego o livro, eu juro, eu falo, ah, xixi, acabou. Sim. Uma loucura. Eu dormo com muita facilidade. Berta, eu tava reparando na sua mão e eu queria que você contasse sobre a abóbora. Porque eu já vi você contando no seu Instagram que a sua mão é laranja. Ela tá meio laranja ainda, né? Ela tá um pouquinho. É, quando você bota na mão de outra pessoa, você vê mais. É, quando... A sua mão é laranja. Não, gente, é que eu sou apaixonada por abóbora. Não, mas é sério, eu como, assim, é o meu alimento preferido da vida. Abóbora. É abóbora. Eu como ela, assim, desde essa virada de chave, então vamos dizer, sei lá, seis anos, sete anos. Assim, eu como todos os dias. Todos os dias. Às vezes no almoço. Você compra abóbora, abóbora. Eu compro abóbora, cabotear, corto e faço ela com forno. Às vezes eu faço com um tarrinho, no forno ou com mel e sal. Delícia. Uma delícia. E, assim, eu como, sei lá, eu tô em casa e lanche. Ai, eu não tô com vontade de comer nada. Você nunca enjoa da abóbora? Só a abóbora. Eu nunca enjoei, você quer dizer, nisso? Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comer a mesma coisa. Eu sou muito assim. Então, assim, eu nunca enjoo das comidas. O meu almoço é sempre o mesmo há, tipo, sei lá, mil anos. Meu lanche é sempre o mesmo há mil anos. De iogurtinho, frutinha, granolina. Tipo, é sempre a mesma coisa. Eu amo comer a mesma coisa. Sim. E a abóbora é todo dia no almoço e no jantar. Por isso que a sua mão é laranja. Mas você é bem bronzeada também. Então, mas por isso. Eu comecei a ficar bronzeada porque eu tenho muito acesso de beta-caroteno, que vem da abóbora e vem também do mamão. Que eu como mamão todo dia de manhã, né? Delícia. Então, eu comecei a adquirir o excesso. Aí, quando eu vou pro sol, aí eu me queimo muito fácil. E o bronze, tipo, ele... Nossa, ele fica. Prolonga. Ele prolonga. Ele fica, fica. Delícia. Ficou o ano inteiro. Delícia. Aí, não, eu já cheguei, tipo, três médicos, assim, quando eu não sabia. Eu falei, cara, alguma coisa no fígado, não sei. Eu não tava muito laranja. Eu falei, vai no médico, você vai ter um... Vai ter alguma coisa. Eu fui, aí a mulher fez, nossa, não, você tá com a CESA beta-carotena. A gente fez uns exames. Beta-carotenose, chama, coisa assim. Muito interessante isso. Né? É igual quando falavam que se você come muita cenoura, é a mesma coisa, né? É, fica igual. Você fica laranja. Porque é beta-carotena, não é? Engraçado, né? Fica igual. Exatamente. Muito engraçado. Mas é ótimo, porque você fica bronzeada, eu preciso comer mais abóbora. Fico, eu amo ficar nisso, eu amo. Preciso comer mais abóbora. E aí, abóbora é isso, menina. Eu tenho... Eu como todos os dias e isso pra tudo. Tipo, o ovo também. O ovo, acho que é o meu segundo alimento. Ovo e banana pra mim, os dois alimentos que eu como todos os dias. Não, todos os dias. O ovo não enjoo, eu como de manhã e às vezes eu como no lanche, como no jantar. Porque é um alimento, assim, que eu amo. Então, assim, eu não enjoo. Eu vejo meu namorado, por exemplo, ele tem uma época que ele come ovo, aí depois ele, meu, enjoo, aí passa um ano sem comer. Aí eu não sou essa pessoa. Tipo, eu como todo dia tudo e eu não enjoo. Delícia. E tem alguma coisa, algum alimento que você não gosta? Nossa, que eu não gosto. Difícil. Toda vez que me perguntam isso também, não sei. Eu como tudo. Acho que giló, talvez. Eu sempre penso no giló, mas eu gosto do giló, sabia? É? Eu gosto. Ou ele frito, tipo, como se fosse uma... Ele é bem fininho, frito. Bem fininho, tá. Ou eu gosto dele ali, salada de giló, como se fosse de berinjela, por exemplo. É, então, acho que assim, eu comeria. Não tem nada, assim, que eu não... Que não coma. Eu confundo. Eu só não gosto de carne mal passada. Sim. Ah, é, carne mal passada eu não como também. É. Não, aí foi carne mal passada. Não como. Não como, de jeito nenhum. Não como. O ovo mole, eu sei que é uma polêmica. Toda vez que eu posto um ovo e ele aparente estar mole, as pessoas ficam... Você vai morrer. Eu amo. E salmou nela. E eu fico, gente, cada um come o seu ovo. O seu ovo. Se você não gosta de ovo mole, você fica mais um tempo ali com o seu ovo. Até ele endurecer. Deixa o meu ovo. Eu adoro o ovo, assim, mole. Claro, toma esse cuidado. Mas é uma coisa que eu amo e eu sei que as pessoas não gostam. Mas eu tenho essa questão com carnes, no geral, que não estejam bem. Sim. Muito bem. Passa. É, eu também. Eu não gosto. Meio frango também. Oi. É. Não é. Mas acho que tirando assim, eu não... Nossa, eu como tudo. Tudo. Tudo, 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 tudo. E qual dica você daria pra gente fechar que... Não sei nem quanto tempo deu. Acho que a gente ficou muitas horas conversando. Muitas horas. Uma hora e pouquinho. Mas, enfim, depois a gente vê quanto tempo deu, só por curiosidade. Mas qual dica você daria, assim... É que a gente falou de tantos assuntos, esporte, corrida, enfim. Mas uma... Bati no microfone. Mas uma dica geral, assim, que pode servir pra todo mundo. Olha, eu acho que a minha dica geral é... É aquilo que eu te falei. Eu acho que constância. É sempre que você quiser começar, tipo... Ai, eu quero muito mudar de vida. Eu quero ser uma pessoa mais saudável. E começa com uma coisa, primeiro. Pra mim, eu acho que, assim... É... Vai por partes, sabe? Quando a gente começa com tudo, é muito fácil a gente desandar depois. É muito fácil a gente deixar pra trás. Então, começa uma coisa por vez. Por exemplo, ah, então tá, vou começar a me exercitar. Tá, vamos duas vezes por semana. Né? Depois aumenta pra três, pra quatro. Aí você vai... Porque automaticamente você vai mudar a alimentação. Quando você começar a se exercitar. Isso é comprovado. Quando a gente se exercita, nos dias que a gente se exercita, a gente come melhor. Nos dias que a gente não se exercita, a gente come... A gente come pior. Perita? É comprovado. Tem vários estudos falando isso. Que legal. E até pessoas, assim, já treinadas mesmo, sabe? Quando a gente tá em dia off, a gente não foi treinar, a gente já... Pô, vou comer uma coisinha aqui. Pô, tem que ir aqui. Então, eu acho que começa tudo de um pouco, né? Aos poucos. Dois. Organização. Pra mim, a chave é você organizar. E isso eu falo em organização com clareza. E como que é isso, né? Eu falo assim, quando você tem uma meta, quando você quer ter um objetivo, ele tem que estar muito claro na sua cabeça pra você conseguir atingir ele. Então, por exemplo, eu quero me alimentar melhor e eu quero, sei lá, esse mês eu vou me alimentar melhor. Eu vou focar. Tá? Mas você vai se alimentar como? Qual vai ser seu almoço, seu jantar? Você vai quando comprar as coisas, onde você vai comprar, como você vai fazer, vai estar na sua casa, tipo, então tem que estar tudo extremamente alinhado e claro, porque senão a gente não faz. Sim. Então, você tem que saber, tá? Qual vai ser meu almoço? Todos os dias, tá bom? Frango, arroz, feijão. No lanche, tá? Já vou levar o meu iogurte pro meu escritório, vou comer com aquela maçã e quando eu chegar em casa vai ter aquilo pronto. E é isso. Porque se você deixa pra pensar, na hora, a gente não faz. Ou a gente tem muito mais chances de não fazer. Entendeu? Isso com exercício também. Vai fazer exercício, tá? Você vai fazer quando? Que horas? Aonde? Em qual academia? Você vai acordar? Você vai antes? Você vai depois? Quanto tempo? Você vai fazer a esteira? É bike? Isso tem que já estar com tudo alinhado. Porque a chance de você fazer é muito maior. É. Então, isso adianta muito. Sim. Então, acho que essas são as minhas dicas, assim. Você ter clareza no seu objetivo, ter super claro na sua cabeça o que é que você quer, quando você vai começar e tal. E fazer aos poucos, né? Acho que é aos pouquinhos, assim. Bem embaixo de formiguinha. Você consegue não ter pressa, né? É, não ter pressa. Porque não tem pressa. Você não vai pegar o treino. É uma coisa que vai acabar amanhã. Sim. Tipo, é o seu dia, entendeu? Você vai sempre... Tipo, as minhas clientes, por exemplo, às vezes falam, nossa, Berta, não tô conseguindo manter. Essa semana tá tensa. Eu falo, não. Sem problema. Todo mundo tem semana tensa. Faz o seguinte, tenta fazer uma refeição no seu dia boa. Que seja o café da manhã, o almoço, o jantar, mas tenta uma. E elas conseguem, elas falam, ai, consegui duas. Consegui três. E aí vai. Porque a gente não associa que a gente pode fazer uma ao invés de todas. Entende? A gente sempre quer todas. A gente não associa, tipo, não, eu vou só o café da manhã, hoje eu consigo. Sim. Ou só o jantar. Sabe? Então, é muito a gente pegar esses pensamentos, assim, e adequando com o que a gente consegue fazer. Total. Acho que essa é a minha dica. Berta, eu amei. Adorei. Eu que amei. Vou comer mais abóbora. Vou aplicar todas as dicas. Quero mais dicas ainda. Eu amo. A gente tem que treinar juntas um dia. Vamos, vamos. Musculação. Musculação. Eu amo musculação, gente. Eu vejo você correndo. Eu fico assistindo. Mas aí, a musculação, a gente faz junto. Não, mas eu sou apaixonada por musculação também, viu? Eu adoro. Apaixonada. Eu amo puxar o peso. É chato, mas é... Eu puxo ferro. Eu adoro puxar o ferro. É pesado. É. E a última coisa aqui, só pra gente fechar, que eu percebi que esse assunto é um assunto que a gente gosta de falar. De falar, é. É. Mas uma coisa que eu gosto da musculação é que ela tem um pouco da vibe da corrida, de você se superar. Tem muito. Que é um pouco aos pontos, aos poucos. Mas é impressionante que eu cheguei na academia, por exemplo, fazendo elevação lateral com dois quilos, porque um quilo só eu ficava com vergonha e falava, nossa, é pouco. É desse tamanho. A Aníbia, o negócio. É um negocinho. E hoje eu faço com cinco na maior naturalidade, assim, querendo progredir cada vez mais. Já, já eu vou estar pegando uns dez quilos ali no meu ombro. É, é um quilo. É, é um quilo. Vai, é que não dá pra ver o ombro aqui, mas, enfim. É, mas é muito legal você ver isso e falar, como que cinco quilos hoje em dia virou algo fácil pra mim e era totalmente difícil. Isso porque o seu corpo vai... Exatamente, ele vai adaptando. Isso é pra tudo. Isso também é pra corrida. Antes pra mim correr cinco, nossa, eu falava, eu vou conseguir. É. Hoje em dia, 21 pra mim é um treino. Sim. Então, assim, a gente vai se adaptando. Nosso corpo é muito inteligente. Sim. Constância, galera. Constância é a chave, gente. Um pouquinho todos os dias. Sim. Berta, muito obrigada por ter topado. Amei nossa conversa. Obrigada demais. Quem quiser ser cliente da Berta, procure a Berta no Instagram. Vamos, gente. Vamos mudar de vida. Berta Juká. Com um H. Berta com um H. É, Berta com um H. Fechou, Berta. Amei, Madhu. Amei demais. Nossa, prazer em mim. Até a próxima, gente. Beijo. Esse último azul foi da minha irmã. Quem está fazendo o ensaio é a Jéssica. Ela não tá aqui hoje, mas a gente já deixou todas as araras prontas. A gente já havia muito boas. A gente já estava ali. Uma online, gente já estava lá. A gente já estava em mim. A gente já estava em mim. A gente já estava em mim. Porque é ótimo. A gente já estava em mim. Porque é muito boas. Pode ficar muito da vermelza na cabeça. Tá muito bem.